É isso aí. Se você chegou aqui nesse vídeo, imagino que você quer melhorar seu português. E se você quer melhorar seu português, eu estou aqui para te ajudar. O que é que eu fiz no curso VIP de português? Simplesmente, eu separei todas as palavras e expressões que eu publiquei na internet e mais de 70% das pessoas não conheciam essas palavras. Vocabulário e expressões que pessoas que estão aprendendo português não conhecem. E por que não conhecem? Será que é porque é difícil essas palavras? Palavras que ninguém usa? Não. São palavras muito usadas no Brasil. Mas o que é que acontece muitas vezes? As pessoas, vocês, muitas vezes, aprendem o idioma num nível mais básico ali de eu me defendo, eu posso me comunicar. E para aumentar o nível, é difícil, porque no começo você aprende muitas coisas. Tudo é novo e o nível vai subindo bem rápido. E depois você o quê? Estabiliza. Então, para quebrar essa barreira aqui, para você continuar subindo, você tem que aprender mais vocabulário em português. E o que é que acontece? Quando você vê uma palavra em português pela primeira vez, você não aprendeu aquela palavra, você conheceu a palavra primeiro, você sabe que existe aquela palavra. E depois chega no ponto que você tem a palavra no vocabulário passivo. e o que é que você tem que ter? Vocabulário ativo. Esse é o objetivo. Então, nesse curso VIP, todo o material está estruturado para que você não esqueça das palavras e expressões. E para você que quer melhorar a sua pronúncia em português, nossa, esse conteúdo vai ajudar demais, ok? E por que eu falo isso? Porque você vai ter os vídeos, as aulas do curso, você vai ter a transcrição também de cada aula, você pode ouvir e ler ao mesmo tempo, você também vai ter mini histórias em português para que você possa aprender essas palavras e expressões de forma contextualizada, ou seja, está muito bacana esse material. Tenho certeza que seu nível vai aumentar demais de português, não tenho nem dúvida disso. A grande vantagem, se você está pensando em começar o curso VIP, é que você já me conhece, você já viu os vídeos na internet, imagina o que você já viu no YouTube, no Instagram, você já conhece esse professor. Se você já aprendeu com esse professor, se você está melhorando o seu português, se você gosta da metodologia, avance, comece um curso mais estruturado. E por que eu falo isso? Muitas vezes na internet tem muita informação, muitas coisas, e a gente se perde, entendeu? Para acompanhar os vídeos aqui, não sei o que e tal, e você não tem uma sequência para você seguir. Isso faz com que você se distraia e você perde o ritmo do idioma. Então, no curso, você vai ter tudo estruturado para melhorar seu nível de português. E outra coisa também, se você quer certificar seu idioma, tirar o Self Brice, o curso também serve, ok? Se você já viu os meus vídeos aí na internet, no YouTube, no Instagram, você já deve ter percebido que eu sempre foco mais em ensinar tudo que é diferente do espanhol. Então, basicamente, no material, você vai ter várias frases, vários pedaços de frases que são bem diferentes do espanhol. E se você usar esses detalhes em português, você vai soar mais nativo. Então, você quer melhorar seu nível de português, quer falar bem, quer falar com segurança, quer falar da maneira que você fala seu idioma nativo? Então, comece o curso. Eu tenho certeza absoluta que você vai aprender português de forma intuitiva. Você não tem que estudar. Não estude português, ok? Eu já gravei até um vídeo falando sobre isso. Não estude português. Aprenda português. Simples assim. Até mesmo se você quiser começar os meus cursos, qualquer curso, se você já me entende nos vídeos, pode começar, sem nenhum problema. Até mesmo o curso VIP, que é mais intermediário ou avançado. Se você já me entende nos vídeos, pode começar o curso. Não tem para que estar quebrando a cabeça como se fosse matemática com um livro de gramática, que não sei o quê, tatatata. Não. Simplesmente veja os vídeos do curso VIP, preste atenção, é claro, repetição e pratique com as pessoas. Então, nesse curso VIP, eu quis focar muito na questão motivacional. Na questão de você ter atitude para aprender. De você terminar um vídeo e você sair, uau, agora eu vou falar português. Você se anima, entendeu? Porque eu sei que faz falta isso, de você consumir um conteúdo, que você se sente energizado, entendeu? Então, todos os vídeos do curso VIP estão a mil por hora, assim. Está com muita energia, está bem dinâmico e sempre, sempre reforçando para que você continue praticando o idioma. Volte, faça anotações, participe nos comentários. Tem alguma dúvida? Fale comigo, estou aqui à disposição. Meu maior objetivo é que você fale português sem nenhum problema, sem dificuldade, com segurança, entendeu? Como se você estivesse falando seu próprio idioma nativo. Simples assim. Então, comece o curso VIP, comece o curso VIP e eu tenho certeza que seu nível vai decolar, beleza? Grande abraço, sucesso e até mais. Valeu!